Um pai de luto encontrou o túmulo da sua filha escavado após sonhar que ela estava viva. Ao chegar no cemitério, o caixão expôs um segredo perturbador. Será que ela encontrou sua filha viva? Ou será que roubaram seu corpo? Se ficou curioso, continue no vídeo, deixe o seu like, que vamos te contar mais essa história arrepiante! Pedido de ajuda Aconteceu novamente, o mesmo sonho que o assombrou por mais de um ano desde a morte de Emily. Mas dessa vez era diferente, ele tinha visto sua falecida filha viva e ficou muito perturbado. Ofegante, Robert se senta na cama, incapaz de se livrar do sonho que parecia muito real. Em seu sonho, sua amada Emily estava diante dele em uma névoa, chamando seu nome e pedindo ajuda. Trêmulo, ele se senta na beira da cama, olhando uma foto da filha. Algo não está certo, eu posso sentir. Minha filha está tentando me dizer algo. Preciso visitar o túmulo dela amanhã, sussurrou para si mesmo. Ao amanhecer, Robert se vestiu rapidamente e foi ao cemitério com o coração acelerado. Quando ele estava quase chegando ao local, ele sentiu uma sensação estranha. O rosto branco como giz de Emily, que havia visto no sonho, permanecia em sua mente. Será que ela realmente estava tentando dizer algo para o seu pai? Bom, eu só sei que a cada minuto que passa, a história fica mais interessante. À medida que Robert se aproximava do túmulo de Emily, percebeu que algo estava errado. Meu Deus, o que é isso? Como isso pode acontecer? Quem poderia fazer uma coisa tão horrível? Ele gritou. O solo ao redor do túmulo de Emily havia sido cavado e seu caixão estava aberto, oferecendo ao Robert uma visão que ele nunca deveria ter visto. Como alguém poderia violar o túmulo da minha filha? Foi então que Robert parou, se aproximou para dar mais uma olhada e então lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, enquanto ele caía de joelhos, incapaz de compreender a cena horrível diante dele. O caixão de Emily foi arrombado e seus restos esqueléticos foram expostos. Em choque, a garganta de Robert formou um nó. Ele teve que se encostar numa árvore próxima, enquanto tentava dar sentido ao que estava vendo. Quando olhou novamente para os restos mortais da sua filha, ele notou algo estranho que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. Robert esfregou os olhos novamente e olhou com descrença estampada em seu rosto. Ele perguntou se estava alucinado, mas ao olhar mais de perto, percebeu que a mão esquelética repousando sobre o peito de Emily era de uma mão direita. E agora você deve estar pensando, o que tem a ver uma mão direita com a história? Bom, e o que você não sabe é que Emily não tinha o braço direito. Ela havia perdido na infância. Realmente, essa história está muito estranha, não é mesmo? Como isso é possível? Como o corpo de Emily pode ter dois braços se ela perdeu um? Ele questionou. Foi então que ele decidiu sair correndo para a delegacia à procura de algum detetive de plantão. Ao chegar lá, ele explicou a situação para o detetive e disse que a sua filha só tinha um braço, mas no túmulo havia dois. O detetive, achando aquilo estranho, perguntou se ele havia participado do enterro da filha. Mas ele disse que não conseguiu chegar a tempo e que quem organizou tudo e fez o velório havia sido seu ex-genro. Infelizmente, o oficial não deu muita importância ao que Robert estava falando. Ele até implorou para que o detetive o ajudasse na investigação, mas ele apenas disse que tinha uma gangue cavando os túmulos para roubar joias e que, quando ele tivesse alguma pista, entraria em contato. Robert saiu da delegacia com um coração pesado, triste, com a atitude do oficial em relação ao caso de sua filha. Então, decidindo fazer a investigação por conta própria, ele vai até a casa do ex-marido de Emily. Cavando uma cova Ao chegar na casa do ex-genro, Robert começa a falar sobre o que viu no cemitério. Ele estava preocupado com o túmulo violado dela e o fato de seu corpo ter dois braços no caixão, apesar de ter apenas um em vida. Roger, o genro, ficou nervoso, mas negou saber de algo estranho e afirmou que organizou um enterro adequado para Emily. Quando conversaram na sala de estar, Robert observou fotos de Roger com sua segunda esposa, Merlin, que se parecia muito com Emily e também tinha uma deficiência física, uma perna protética. Enquanto conversava com Roger, ele descobre que Merlin morreu em um acidente, assim como Emily. Intrigado com as semelhanças entre as mortes das esposas de Roger, as circunstâncias estranhas em torno do corpo de Emily e o nervosismo de Roger, Robert decide investigar mais a fundo por conta própria para descobrir o que realmente aconteceu e se há algo suspeito envolvendo Roger. Então, naquela noite, Robert sabia que estava para fazer algo insano. Robert havia decidido procurar o túmulo de Merlin para poder cavá-lo e verificar o que tinha de errado. Talvez o corpo da sua filha poderia estar lá. Robert procurou o sepulcro de Merlin entre as fileiras de túmulos e encontrou uma lápide com o nome de Merlin e a data de morte recente. Foi então que decidiu desenterrá-la. Cavou por horas com medo de ser pego. Ao abrir o caixão, descobriu que o corpo não era de Merlin, mas de alguém desconhecido. Aquele corpo também estava completo com todos os restos. Robert ficou confuso e preocupado e foi aí que começaram a surgir muitas dúvidas sobre a morte de sua filha Emily. Mas antes que pudesse entender, a polícia chegou e o abordou com armas. Não se mexa, aqui é a polícia, mãos ao alto, um oficial gritou. Robert foi detido pelos policiais ao ser encontrado no cemitério e levado para a delegacia. Lá, ele foi interrogado sobre suas atividades no local. Robert explicou que estava investigando o túmulo de sua filha e compartilhou sua suspeita sobre seu ex-marido, Roger. Ele mencionou ter descoberto uma foto de Roger com outra garota com deficiência, o que o levou a acreditar que Roger estava escondendo algo. Ele também revelou ter encontrado um corpo diferente no túmulo de Merlin e pediu ajuda ao oficial para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com sua filha. O detetive registrou a confissão e garantiu que investigariam o assunto, mantendo Robert sobre custódia até obterem mais informações. A revelação Após dois dias de espera, o detetive Franklin entrou na sala de interrogatório com notícias graves. Infelizmente, sua filha está mesmo morta. Ela faleceu uma semana antes do que você foi informado, revelou ele. Robert ficou arrasado e perguntou sobre como foi a morte de Emily. O detetive revelou que ela foi assassinada por Roger, seu ex-genro, e que ele estava envolvido em esquemas fraudulentos para obter seguros e indenizações por deficiência. Para que ninguém suspeitasse dos assassinatos, Roger conspirou com funcionários do necrotério e um patologista para trocar o corpo de Emily e de outra vítima por corpos de órfão sem teto. Ele organizava funerais discretos para evitar suspeitas. O detetive também informou que ainda não haviam encontrado o corpo de Emily, porém estavam em busca dele, mas que ele poderia ficar tranquilo porque Roger e seus cúmplices enfrentariam acusações de assassinato, conspiração e fraude financeira. Abalado, Robert deixou a delegacia incapaz de acreditar na perda de sua filha. E após a descoberta chocante, Robert decidiu honrar a memória de sua filha Emily. Comprando um buquê de rosas, ele visitou o túmulo vazio de Emily e deixou as flores como símbolo de amor e saudades. Determinado a encontrar o corpo de sua filha, Robert colaborou com a polícia, fornecendo todas as pistas possíveis sobre a localização onde Roger poderia ter escondido Emily. E após uma intensa busca, o corpo de Emily foi encontrado nos bosques próximos à casa deles. No funeral emocionante, Robert e seus entes queridos se reuniram para prestar suas últimas homenagens a Emily. Juntos, eles encontraram forças para enfrentar a dor e apoiar uns aos outros. Robert prometeu lutar por justiça em nome de Emily. Ele se tornou um defensor incansável trabalhando para conscientizar golpes e abusos contra pessoas com deficiência. Sua coragem inspirou outros a se juntarem à causa. Embora a dor da perda nunca desaparecesse completamente, Robert encontrou consolo sabendo que sua filha finalmente descansaria em paz. E contando essa história, me lembrei de um cão que se recusava a sair de um túmulo. Até que um fotógrafo decidiu investigar mais e descobriu uma história surpreendente por trás disso. Quer saber que história é essa? Então clique no link que está aparecendo aí na sua tela e te vejo lá!